Rapo do pato, vem chegando o Real Goiano, procura o seu gol. Caliel saiu ali pulando ali uma perna só, parecia que tinha machucado, mas tá tudo certo. E agora ele caiu ali, hein? Trabalha a bola, já roubou a bola jeans, saiu o goleiro. Tem molezinha pra ninguém, Léo tenta o chute. É, Jardel, esse grupo conta com a equipe do RB Alphas, que praticamente já tá classificado. E agora disputa a vaga aí, a equipe do Real Goiano sub-20 e a equipe do Real Goiano joga aí. O Ednilson Alves, também conhecido como Branco, tá mandando um abraço aí para... O mundo mais não saiu feliz ali com a jogada e o time do Real Goiano não recuperou a bola ali. É, o... Tinha dando certo a jogada por... Tem o Jorjão catando no gol e hoje ele tá com a obrigação aí de defender a meta do time principal do Real Goiano. É, realmente, Jardel, o Jorjão aí, ele é um... Olha o Gustavo, na cara. O Jameson, né, o camisa 10 deles aí, é um jogador muito diferenciado e pode fazer muita falta amanhã, hein? É o time... O Jameson mais venceu, mais venceu... É, realmente, eles é muito bom, né? O jogador Jameson ali, camisa 10 ali, que tem uma diferença muito grande ali, é um jogador muito bom, né? Então, eles é muito bom aí no campo. Olha a chegada aqui, bobeado! Olha o gol! Ele já deu muito trabalho aí nos municipais, inclusive aquele municipal que vocês ganharam lá, fez quase... Olha só, outra vez, André CR7! O que só você viu, meu amigo? E já do primeiro gol, falhou novamente, quase que sai o segundo gol aí, hein? Olha a chegada, quem sabe agora o empate na frente do gol, uma defesa na segunda tentativa. O Gustavo joga a bola pra fora. Não mostrou as suas qualidades aí na quadra, entendeu? É um jogador que foi contratado recentemente, né, o Jardel, pelo time Milão lá de Vileno, se eu não me engano. Deve estar fazendo umas boas partidas pro lado. Olha o Rony, vem pra batida! Que defesa! Quem ganhar o jogo aí, André CR7, começa a criar uma casquinha pra classificação. E agora o Caliel acabou de entrar, o camisa 5, é o que o Eric tava falando. A batida ficou ali na barreira, esse chute ainda existe, né, André? Agora a descida, olha a chegada do Jansson, olha o gol! Esse primeiro tempo aí, hein? Vamos bater essa metinha aí de 30 likes. Quem chuta ou quem abre na barreira? Exatamente. Se a barreira não abrir, a chance de gol é zero. Jardel, e a solta da equipe do Real Goiano no ar já estourou, hein? Roubou a bola, olha a chegada. Que bobeada. Tinha aí, André? Nós teremos tiro livre. Olha a batida, Jansson! O Cauã tentava um chute ali, mas saiu bem fraquinho, hein? Passa agora era apertar aí pra tentar roubar a bola. Olha a chegada, olha o Real Goiano chegando, olha a chance, olha o gol! Todo mundo ligadão aí na Norte TV, mídia digital é o seu encontro com o esporte chupinguário. E região, chegando o Real Goiano. Sabe agora, sobrou a bola, pé na defesa do Goiano. Chegamos a 22 likes aí, pessoal, vamos bater a nossa metinha. 35 likes até o final. Olha a batida, Léo, a bola tocou. Vem a batida, nossa amiga Rosa, o Rosa! Rosa do nosso amigo Ziel. Hoje o Ziel joga em Jardel. Joga, um abração, Rosa. Rapaz, o James ali deu chapéu. Até umas 11 da noite, nós estaremos por aqui levando o melhor do futsal pra você. Com certeza, é isso aí, Jardel. Vamos estar juntos aí até o último jogo. Olha a chegada, olha a batida, olha o gol! O João fez uma boa defesa, hein? Sozinho. Rapaz, que furada! Ih, bobeou, saiu o Jojão. Opa! Opa, vai marcar a falta ali, o Arthur era. Rapaz! E agora cobrou uma bola aqui, quase um metro dentro da quadra. Pronto. Problema encerrado aí, hein? Já tá fora aí o garotinho, camisa 8. E o gol! Olha a chegada na batida! Ali, 3, 4, 5 metros distante ali. Aí fica complicado, né? Eles diminuem pra cá e o Real Goiano vai, faz mais um. Aí fica difícil pra tentar um empate aí no jogo. Bola saiu ali, vem o Real Goiano, puxa o Léo ali, o Real Goiano pro ataque. Jansen tentou um passe no estilo. Ih, rapaz! Na sobra, Cauã, Finto no talento! Gol! É um belo gol ali do Cauã, ameaçou que é trocar ali, tocar ali no número, só um pouquinho, que é o Real Goiano. Olha a resposta, olha o Rony, olha o gol! Gol! Fala comigo, J.K. Gamer. Chegou na live aí, hein? Que bobeado, Jansen. Contra Rafael, deixou a fé na saudade de Biquinho. Contra ataque agora do time de laranja, é o Real Goiano sub-20. Ali atrás, Rony. Partida parece definida, olha a partida! É um chute difícil aí, mas pegou bem na bola. No meio da quadra. Três minutos aí, a equipe vai vir pra cima. Olha a partida, olha a chance, olha o gol! Gol! E agora o nosso glorioso Gordin realmente tá fazendo falta, hein? Com certeza, né? Como a gente disse, só o Biquinho já vem o Real Goiano. Vem o Jansen! Agora bobeou, quem sabe mais um. Jansen, fim do goleiro e joga pro gol! Olha a quantidade de gols que o homem fez, hein? Jardel, se eu não tô enganado, é o quinto gol do Jansen, nessa tarde de hoje. Olha a chegada, olha a batida, olha o gol! 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 Se você não deu like ainda na nossa live, dá o like aí, galera. É só clicar no joinha. Nossa metinha aí. Opa! Olha a bola, é o sim. O André CR7 no meio das pernas. André CR7 vinha pra fazer um golaço. Orelha, o Arco Pedinei, vence a Nilce pra cobrança. Chutou em cima da barreira. Olha o toque de bola, André CR7. Grande reforço aí da equipe do Qualquer Um. Bola ajeitada, vem a batida. Tá conseguindo passar aí pela forte marcação do Paracis, a equipe do Qualquer Um. Agora sim. Passou, mas a bola ficou um pouquinho longa. E o contra-ataque agora pode ser mortal. Guarda. Branco, vermelho, sangue. Muito bonito o uniforme aí. Lembra muito o uniforme aí do Náutico. Chega a equipe do Paracis, rouba a bola. E a bola volta lá no início com o goleirão Wallace. Tentou o chute ali o Marçal. E o Zequinha fora do gol. Alguém tá errado nessa história aí. Movimenta a bola qualquer um. Vô, vô. Tentar por ele. Isso é bom, é isso que queremos. Orenha chega ali. A metragem entendeu que foi normal. Orenha, Marçal. Marçal estreando com a camisa aí do Qualquer Um. Agora o Orenha levou. Só clicar no joinha não custa nada. Tá aí na sua telinha. Vem pra batida, Marçal. Chutou direto na barreira. Sobrou, olha o contra-ataque. Olha a chegada. Vem a troca ali pelo lado. Olha a chegada. Olha a tentativa mais. Gol da equipe do ponto 40. Quem chegava por ali. Olha a batida. Firme agora cai em Zequinha. Trabalha a bola ali o Qualquer Um. Vem a guarda. Pintou o Marçal. Podia ter batido. André sem aí sete. Atrás é o cinho. Caiu o goleiro e faz a defesa. Olha a batida. Tentava o chute por ali. A bola foi desviada. Zequinha ali perde a cabeça. Tinha ficado com ela. Olha a batida. Alto ali. Bem alto. Bem posicionado. O desvio veio. Olha a chance do velho aguarda. Olha o gol. Olha o André Serra em sete. No talento. Vem o velho aguarda. Senilso. Fintou o Senilso. Tentou o chute. Quem fez o corte por ali foi o Laurindo. É isso aí. A galera está interagindo aqui. Vai informando para a gente aí. Como a galera é chamada. Olha a chegada. Olha o Qualquer Um. Timbiquinho. Fale. Quem costuma fazer ali é o Senilso. Dessa vez. Quem estava posicionado. Foi o André e funcionou. Vem o velho aguarda. Roubada de bola. A batida, Zequinha. Gol. O cara quebra net. Roubada de bola. Vem o Qualquer Um. Olha o contra-ataque, André. Opa. Um golzinho agora. Um golzinho agora. É praticamente fatal, hein galera. Para qualquer um dos lados. Marção afasta o perigo. Senilso. Tabelinha com André. André. Na frente do goleiro. André. Ajeitou. O Fael. Chegou. Bateu. Bastante jogadores aí. Conseguiu vencer. Vamos ver se o Top Guys consegue vencer hoje também. Para conseguir amanhã uma classificação também. Que tem jogo importante contra o América. Furacão. Qualquer placar que não seja vitória para a equipe do Top Guys. Esse complica muito aí na competição. Isso aí. Vem para o jogo com o Fininho. Tentava o chute. O da qual o Davizinho. Bom de bola. Entregou do outro lado para o Giba. Giba Fininho. É um time leve, né né Guelho? Time leve esse time do Top Guys, hein. Chega ali o Thiago que sabe... Gosta de brincadeira ali atrás. Se deu, ele tira mesmo. Equipe muito... Trabalhou a bola. Vem chegando. Quem sabe agora. Puxa o contra-ataque agora o Furacão. Vem para a batida. Banco nas ruas... Nas outras partidas. Davizinho. Chegava ali no fundo. Fininho. Não fez o mais... Os que estão passando vai ser muito difícil... Se deixar isso aí, ó. É isso, meu negra. Se deixar isso aí que está vendo agora, ó. Esse espaço para ele. Tchau, obrigado. Olha lá. Davizinho abatido ao Alas. Não conseguiu segurar. Já são quatro chances perdidas. Chance clara ali de gol. Davizinho. Outro passo deixando o companheiro na cara do gol. Agora um pouquinho mais complicado. Apenas para a finalização aí. Agora o Davizinho foi sozinho. Vai chegando. Como você falava aí, o Top Guys desperdiçou mais um. E agora perderam a bola. Olha a chegada. Olha a chegada. Teria estar vencendo com facilidade já o Top Guys. Vai concorrer na final do campeonato. Um grande preto está assistindo. É muitas formas de acompanhar a gente. E o povo quer ver gol. Agora chega do Elcinho na trave. Aqui. Ajeitou. Olha o gol. Júnior no primeiro lance dele no jogo, né, Guéba? É, a gente vinha falando da equipe do Top Guys. O Davizinho criando muito ali no primeiro tempo. Olha a chance do desvio. Olha o gol. Vai bobear não. Para chegar em casa e explicar aí esse dedo sem marquinha da aliança. Está trabalhando, menino. Movimento da bola. Lá na frente. Dentro do pivô. O Celcinho trouxe. Já entrou. Eu não entendi ali, Jardel, por que a equipe do Furacão resolveu trocar o Celcinho. O Celcinho que criou as melhores chances para a equipe do Furacão. Olha a chegada. A batida. Prazer de disputar ali em Milena. Prazer também de acompanhar alguns jogos na Cime. Olha o Elcinho aí, ó. Olha a batida. Fininho. E tiraram o jogador ali. Não entendi. E a equipe do Furacão toma mais um gol. É isso aí, né, Guéba? Trabalhada. Porque tem três ou quatro jogadores na barreira ali. Tem alguém que vai estar livre para tocar essa bola. Olha só. Agora esperta o Diego, hein? Jogaram um jogo. Tem mais um. Olha a tentativa por ali. André Rousseles. De bico. Pra ver se passa no pulso do tempo. O problema é que quando ele machucar de verdade, o árbitro não vai querer parar, né, né, Guéba? O Elé cortou mal ali. Tem um bom time. Tem um bom time. A batida, sai o goleiro e faz a defesa. Olha a chegada. Essa bola desviou aí, hein, né, Guéba? Mas parece que foi falta ali. O próprio... Ganhou um brinde lá da drogaria atlântica na semana passada. Foi para o X1. Olha a chegada. Rolou para trás. E acabou cedendo contra o atalho. Cabelo já passou. Fintou o cabelo. Opa! O movimento da bola é o Marfrig. Começa o segundo tempo de ponto 40 aí. Marfrig. Olha a chegada. O Carlos por ali. Saiu o goleiro. Uma bela defesa, hein? E que jogueiro. Ademir esticou todo ali. Grande defesa, hein, né, Guéba? Que defesaça do goleiro ali. Um goleiro muito elástico, né, Jardel? Um goleiro de salão mesmo. Ele faz muito bem.